Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um boletim informativo pra você aposentado pensionista, mais um boletim NSS nessa segunda-feira, hoje dia 27 de março, gente, tem pagamentos liberados para todo o Brasil, vai até sexta-feira, dia 31 de março, 13º salário NSS pra aposentado, pra pensionista, tudo que você precisa saber já dentro dessa semana que tá previsto pra acontecer, o que o governo vem se pronunciando, você vai ficar sabendo aqui comigo. Então a gente tá de volta com mais um plantão informativo aqui no nosso canal do Alô NSS, como sempre, mais uma vez, para manter vocês muito bem informados e atualizados de todas as mudanças que vão ocorrer nos benefícios previdenciários, nas aposentadorias, nas pensões, isso pra todo o Brasil, tá, gente? Então eu tenho aqui informações de suma importância pra trazer pra todos vocês que são beneficiários do NSS, eu vou trazer aqui pra vocês, tá, gente? Cinco notícias no total, cinco notícias de interesse do aposentado e pensionista, então eu sugiro que se possível vocês larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque essa informação é muito importante, é pra todos os beneficiários da Previdência Social, sem exceção, aposentado, pensionista, BPC, auxílio-doença, todos vocês prestam bastante atenção, servidor público também, ou seja, idosos, pessoas com deficiência, mesmo que não recebam benefício do NSS ainda, presta atenção, não importa de qual é o final do seu NIS, não importa de qual cidade e estado vocês são, eu vou trazer para todo o Brasil, tudo bem? Se você é beneficiário do NSS principalmente. Então eu vou trazer aqui informação que é importantíssima, é pra todos vocês que estão recebendo benefício do NSS, e eu vou começar a partir de agora. Eu vou trazer todos os detalhes, eu vou explicar tudo da melhor forma possível, pra quando você sair desse vídeo, você entenda tudo que está sendo preparado pelo governo Lula, e que já está acontecendo, né, no benefício de vocês, inclusive já esse mês. Então, muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia, é um grande prazer ter vocês novamente aqui no canal. Hoje, dia 27, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, e nós vamos trazer cinco notícias já aqui agora, né, sete horas da manhã, 32 minutos, horário de Brasília, iniciando mais um boletim para os aposentados e pensionistas. Eu aproveito pra informar vocês e lembrar, né, vocês de não esquecer de quem ainda não é inscrito se inscrever no canal. Afinal de contas, esse daqui é um dos maiores e principais canais de previdência social que existe na internet. Então não perde tempo, se você ainda não está inscrito, a primeira coisa, a primeira orientação é já se inscrever no canal, que é de graça, é só clicar no botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo do vídeo, ativar o sininho das notificações, gente, pra quando eu postar boletim novo, você receber notificação. Hoje tem live, então às 14h30 eu venho com uma live aqui exclusiva no canal do Alô NSS pra vocês, então já ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, claro, gente, deixa o like, deixa o joinha, porque esse joinha faz toda a diferença aqui pro nosso canal. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam só sentando o dedinho aí nesse botão de joinha, beleza? Então, gente, vamos direto aqui pra informação, né? Hoje, graças a Deus, começa aí pagamentos, hoje temos várias informações pra trazer e compartilhar aqui com vocês nessa manhã, mas também não esqueça que eu estou lá no Facebook. Quem aí tem Facebook? Comenta aí pra mim. Você já tem Face? Deixa aí nos comentários, sim ou não? Você já nos segue lá na nossa página? Porque você tá perdendo informação se ainda não segue. Eu vou deixar o link aqui pra você seguir. E se você está nos vendo pelo Facebook, o YouTube também. É importante você seguir lá, porque a gente posta conteúdo nas nossas redes sociais, no Instagram, Face, tá bom? Então eu espero vocês em todas as redes pra você se manter atualizado e não perder de jeito nenhum notificação do vídeo aqui no canal, porque estamos falando dos seus direitos. Então se inscreve no canal pra garantir a notificação, deixa o like, compartilha e bora pra charada do dia, que foi enviado pelo nosso querido inscrito Edmilson Santana. Edmilson, tudo bem com você, meu amor? Beijo grande, viu? Obrigada aí ao Edmilson, inscrito do canal pelo vinho da charada. A charada, pessoal, ela é muito importante porque já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer, tá? Então por isso que a gente colocou como quadro fixo aqui no canal. Não é só entretenimento, é também qualidade de vida. Então participe, tá? Pra que você possa aí exercitar a sua mente. E o Edmilson foi quem deixou essa charada hoje pra ajudar vocês, então ele pensou nessa saúde mental também, por isso que o agradecimento especial hoje vai pra ele. E vamos ver se a gente acerta então esse desafio, né? O que é, o que é? Eu vim de grama a gramado, passei por grama de greiro. Por favor, prendam as galinhas porque dos cachorros não tenho medo. Então o que será isso? Eu vim de grama a gramado, passei por grama de greiro. Por favor, prendam as galinhas porque dos cachorros eu não tenho medo. Eu quero ver você acertar, não é difícil, para pra pensar um pouquinho. Quem já criou aí galinhas, quem já trabalhou aí em sítios, fazendas, né? Área mais de interior pode acertar mais fácil do que o pessoal aí de capitais, né? Ou não. Vamos ver, né? Vocês vão responder. Já, já vou trazer a resposta, já dei dica demais. Obrigada, Edmilson, pela charada. E faça como Edmilson, gente. Deixa sua charada aí nos comentários pra ajudar outras pessoas também porque olha o tanto de gente que tá assistindo esse vídeo. Esse é o tanto de pessoas que o nosso querido inscrito Edmilson tá ajudando hoje. Então você também pode ajudar deixando a charada. Todas as charadas aqui do canal são enviadas por inscrito, tá? É o momento que vocês conseguem interagir e participar aqui do canal com a gente. Então você faz parte do boletim. Então escreve aí embaixo nos comentários charada porque facilita a gente localizar sua charada no meio de tantas mensagens e deixa a charada com respostas. Sem resposta não tem como colocar no canal. Enquanto vocês vão tentando adivinhar a charada do Edmilson, daqui a pouco eu trago a resposta, eu vou trazendo uma atenção aqui importante pra vocês nessa segunda-feira porque a revisão da vida toda tá gerando muita polêmica desde a sua aprovação que foi no final de 2022, dia 1º de dezembro, né? E a nova regra, gente, ela permite que o aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, solicite a correção do valor do seu benefício previdenciário. agora é possível incluir salários de contribuição anteriores a julho de 1994 que foi o início do Plano Real no Brasil, o que não era permitido até então, né? Assim, quem recebeu remunerações maiores ou trabalhou por mais tempo até aquele ano pode aumentar seus pagamentos com a revisão. O problema é que até o momento o INSS ainda não apresentou um plano pra começar a realizar as correções. Por isso que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de 10 dias pra apresentação do cronograma de execução e isso já deu o prazo, tá? Desses 10 dias. O INSS no dia 13 de fevereiro solicitou ao STF a suspensão de todos os processos que solicite revisão da vida toda na justiça. Segundo o órgão, a decisão será cumprida administrativamente. Mas, a autarquia também argumentou que a ação envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos e que está além de suas possibilidades técnicas e operacionais no momento e eles pretendem se organizar pra conseguir atender essa demanda. Nesse sentido, a Advocacia Geral da União, que é a AGU, ela entrou com o pedido de suspensão dos processos até o trânsito em julgado da ação na corte. E, embora reconheça as dificuldades do INSS por saber que tem um volume grande de pessoas entrando com o pedido da revisão, o ministro Alexandre de Moraes quer que o INSS apresente um plano de execução de revisão da vida toda antes dele se manifestar sobre o pedido de suspensão. O STF ainda não se manifestou se vai aceitar ou não o pedido de suspensão que ele quer esse plano de execução que o INSS entregou pra ele e agora falta o STF se manifestar. O documento detalhando o modo e prazos deve ser apresentado a qualquer momento pra população também e a gente vai aguardar. Então, por enquanto, juízes continuam enquanto o STF não toma uma decisão. Os juízes, quem tá entrando com a ação e tá ganhando a causa, tá emitindo ordem de pagamento, tá aplicando multa no INSS e por isso que o INSS tá desesperado. Ele ainda não começou a pagar ninguém nem reajustar as aposentadorias que já ganharam a causa. Então, vamos ver a decisão do STF e aí eu trago pra vocês. Tem alguém aí que tá aguardando essa revisão da vida toda também, juízo? alguém que entrou com o pedido já, tanto administrativamente ou na justiça? Responde aí pra mim pra eu saber o percentual de pessoas que nos assistem e que estão indo atrás dos seus direitos e tem direito à revisão da vida toda, né? Então, comentem aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui sobre o empréstimo consignado, né, gente? Tem notícia boa aí do consignado? Porque os bancos agora, essa semana, uma das previsões pra essa semana, né, gente? É o governo de fato liberar o empréstimo consignado pra vocês e ele liberando esse empréstimo vocês vão se beneficiar e muito. Então, o que vai acontecer, né? A nossa equipe hoje está trabalhando a partir das nove horas da manhã, vamos aí continuar o atendimento aos aposentados e pensionistas e a todos que estão solicitando nossa ajuda porque a Loia NSS agora também é a Loia NSS Soluções Financeiras e nós estamos intermediando o contrato dos aposentados e pensionistas junto ao banco pra evitar que vocês caiam aí em alguma fraude, né, pessoal? Então, uma fraude bancária já que está tendo muita aplicação de fraude nesses últimos dias. E agora os bancos vão se organizar, vão tentar aí, né, aplicar de fato essa mudança de taxa para os empréstimos consignados, então em breve a gente vai ter novidades aí pra vocês. então vão aí enviando os documentos quem tiver interesse em novo empréstimo, quem tiver interesse em portabilidade, refinanciamento, saque FGTS, empréstimo pessoal, cartão de crédito consignado, agora a gente está trabalhando com todos esses produtos justamente pra conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, né? Pois muita gente não tem margem mais pra empréstimo, não consegue portabilidade e refinanciamento, mas a gente pode conseguir às vezes com uma possibilidade de empréstimo com desconto em conta de luz ou empréstimo pessoal ou cartão de crédito consignado ou cartão consignado benefício que agora não você não precisa mais se preocupar com aqueles juros acumulativos se não pagar a fatura porque o saque do cartão, né? Já vem descontando aí os 5% do seu salário, então continua sendo assim e só os juros mensal mesmo que é o permitido em lei com base na taxa de juros do teto. Então, tudo isso vai facilitando um pouco a vida do aposentado do pensionista e a gente como especialista em crédito a gente consegue aí te auxiliar e te oferecer a melhor possibilidade que existir no momento pro seu cadastro. Então é só enviar os documentos chamar a nossa equipe a gente vai te dar todo o suporte vai acompanhar se for possível alguma linha de crédito pra você a nossa equipe vai te avisar porque a equipe te avisando você aceitando a simulação é a equipe que vai cadastrar no banco pra garantir a segurança, né? Que só tá colocando aquilo que você pediu te orientando enviando o contrato pra você através do link de formalização porque aí quando você recebe o link você lê o contrato tem que ler nunca assine sem ler até pra ver, né? se realmente tá tudo conforme a simulação então você tem que ler é obrigatório leia o contrato tire as dúvidas com os atendentes nossos atendentes estão aí pra poder ajudar vocês a esclarecer as dúvidas tanto tudo certo você vai assinar com a sua biometria facial gente não tem nada mais garantido hoje de segurança do que assinatura com biometria facial ninguém consegue se passar por você por essa biometria esse sistema inteligente é direto do banco tá? então te dá essa segurança essa garantia aí você vai conseguir ter o seu contrato aí no seu celular no seu computador ou imprimir fazer o que você quiser, né? e a equipe vai continuar acompanhando né? você assinou vai continuar acompanhando até o seu crédito ser finalizado aí na sua conta tá tudo certo então a nossa equipe tá fazendo isso o cartão de crédito e o cartão consignado agora tá demorando em torno de uma semana pra chegar na residência né? geralmente então tá bem mais rápido então muita gente tá contente e eu fico contente em poder ajudar vocês também nessa intermediação que tá sendo um sucesso e eu agradeço imensamente a confiança de vocês no nosso trabalho lembrando que a Lua NSS é um dos maiores canais de NSS do Brasil a gente não cobra nada pra intermediar esse contrato junto ao banco é de graça então você não tem nada a perder só ganhar é sempre bom ter um intermediador entre você e o banco pra poder resolver esses problemas aí que sempre dá em questão de crédito né? então a gente tá aqui enquanto a gente tá intermediando a gente vai dando o suporte que você precisa o nosso telefone o nosso telefone o link do WhatsApp tá aqui no primeiro comentário na descrição do vídeo porém caso você não encontre o link você pode adicionar o nosso número que é esse que tá aparecendo na tela o DVD é 91 número 98877 70143 você adiciona aí no seu WhatsApp chama a nossa equipe dentro do horário de atendimento né? a gente vai atender né? que é muita gente e acumulou muita gente por causa da questão dessa taxa de juros que suspendeu o empréstimo ainda tá suspensa o empréstimo consignado mas essa semana a previsão é de liberar então a gente vai continuar fazendo pré-cadastro e quando liberar quem nos chamou vai ser notificado aí pelo WhatsApp tá bom? agora eu vou trazer uma dica pra vocês de aposentadoria é bem importante você prestar atenção aqui nela pessoal porque isso pode impactar vocês né? o INSS ele tem que analisar o benefício em 45 dias mas tem gente que está há meses esperando a conclusão do processo e um dia a mais pra quem está doente precisa comprar remédio ou mesmo se alimentar é muito tempo esperando então isso causa uma série de danos né? danos materiais danos morais e o que que acontece existem algumas dicas que podem te ajudar a melhorar esse tempo de espera tá gente? se for um benefício por incapacidade o segurado ele deve anexar os documentos que demonstram a evolução da doença os relatórios e atestados médicos devem ter data a classificação internacional de doenças que é o CID a identificação do médico e principalmente o tempo que o segurado precisa ficar afastado das atividades e levar esses documentos todos é muito importante na hora de você solicitar um benefício um requerimento uma revisão né? pra análise sair mais rápida com a probabilidade de ser inclusive favorável caso você esteja dentro do direito né? no caso de benefícios programáveis aposentadoria especial por idade tempo de contribuição o segurado ele deve anexar ao protocolo todos os documentos em ordem cronológica a data mais antiga para a data mais recente verificar se os documentos estão legíveis muita gente tira foto do celular ou envia o documento gente anexa ele de forma inelegível ou seja não dá pra enxergar todas as letras e se tiver um borradinho uma letra que não dá pra enxergar já é desconsiderado o documento porque não pode ter erro de interpretação né? tem que estar o documento claro pra que você entenda realmente o que está escrito e não dê nenhum problema no futuro então o INSS tem toda essa responsabilidade então ele exige isso e então a probabilidade de você conseguir o seu benefício dando tudo certinho fazer o pedido certo né? da aposentadoria definida e com bastante clareza especificando todas as particularidades do caso se tem algum trabalho autônomo que você quer reconhecer o tempo alguma guia que você contribuiu que você pagou individual anexar tem que ser tudo na ordem pra facilitar porque senão até o atendente organizar ele vai priorizar as solicitações que estão organizadas mais fáceis pra ir despachando e essas que estão mais difíceis mais complicada que ele ainda tem que organizar tudo pra entender o seu caso porque você entende o seu caso agora imagina uma pessoa que não te conhece não conhece a sua vida laboral né? ter que entender o seu caso é demorado né gente? então ele tem que organizar tudo tem que estar de uma forma que o raciocínio dele acompanhe e dê tudo certo aí na liberação do seu benefício tá? o importante é não esquecer de nenhum documento leia releia faça um checklist com todos os documentos porque caso falte algum documento ou esclarecimento para a solução do processo o INSS ele pode pedir explicações ao trabalhador e nesse caso o seu prazo pra análise do processo é suspenso e aí demora mais ainda porque aí até você ver a notificação até você achar o documento a explicação até você enviar aí até você voltar pra fila de novo demora tá? então não pode faltar nada tem que estar tudo muito bem claro e por isso tem que ter atenção ainda há questão de dano moral também né porque o prazo pra analisar é de 45 dias na maioria dos casos chega até 90 dias se passou desse prazo de 90 dias você pode entrar com uma ação no juiz e a avaliação do processo pode vir com mais rapidez principalmente se estiver passando por dificuldade a previdência inclusive ela tem que pagar com correção monetária e juros o retroativo da data do requerimento caso seu benefício né seja aprovado tá bom? então informação é poder informação de utilidade pública eu peço seu apoio de ajudar compartilhar esse vídeo para que todos possam ter esse conhecimento e ir atrás dos seus direitos agora eu vou trazer a nossa charge aqui do dia nosso momento de interação né aqui com você aposentado com você pensionista e é bem importante a gente refletir junto olha só essa charge pra ver se você entendeu o cara fala vou dar um tempo ficarei uma semana sem mexer com apostas e aí o outro cara falou duvido e ele diz então quer apostar quanto? ou seja ele acabou de falar que ia ficar uma semana sem fazer aposta o cara duvidou ele já queria apostar então que ele iria conseguir ou seja envolvendo uma aposta e o que que essa charge tá nos trazendo que nos faz refletir no nosso dia a dia que a gente pode cometer até essas gafes também sem perceber né tão automático que a gente não percebe ela faz uma ironia ao falar de apostos ou aposta como tema né mas isso serve pra qualquer coisa na vida porque o homem ele falou que não ia fazer uma coisa mas em seguida fez aquilo que ele falou que não ia fazer e quantos de nós né fazemos isso seja qualquer coisa eu vou começar a guardar dinheiro mas aí já viu uma roupa ali alguma coisa já quero já começa a comprar por impulso fala que vai fazer uma coisa mas não faz né logo em seguida acabou de falar vou fazer uma dieta aí não faz a dieta né já começa ali pegar um salgado já comer alguma coisa quanta gente cai nessa tentação e não atinge o objetivo e por que será que a gente não atinge os nossos objetivos né por que será que é tão difícil a gente seguir as metas né seguir as metas de objetivo de vida que a gente fala né o que por que que você acha comenta aí pra mim por que é tão difícil cumprir metas e alcançar objetivos né e a reflexão de hoje ela traz justamente isso né pessoal quando nos deparamos com o final de um ciclo por exemplo o final do ano muita gente tem o hábito de refletir sobre as metas e objetivos que foram alcançados e frequentemente lamentam mais os insucessos do que vibrar as pequenas conquistas que conseguiram com aquele passar de ano mas se você já falou em traçar e cumprir metas antes sabe como pode ser difícil cumprir as promessas que fazemos a nós mesmos né e por que que isso acontece né gente antes de responder essa questão é importante esclarecer a diferença entre metas e objetivos porque as metas elas são etapas degraus ou ciclos que precisamos concluir para alcançar o objetivo um exemplo né quem fala que quer comprar uma casa a meta para alcance do objetivo você tem que determinar se você quer comprar uma casa o apartamento determinar o local onde você pretende comprar o imóvel guardar dinheiro para isso pesquisar os imóveis e as condições de pagamento elaborar um plano de ação para você começar a economizar juntar dinheiro para caso precise dar entrada e comprar o imóvel vocês viram então respondendo a questão realizada né aí que eu falei aqui dessa charge os seres humanos eles encaram como conquista somente o objetivo alcançado já as etapas para o seu alcance que são as metas cumpridas são desvalorizadas em muita parte de pessoas né então para o alcance do objetivo muitas vezes o percurso o esforço e o tempo serão longos o que contribui para nós nos sabotarmos elaborando crenças limitantes de que será impossível o alcance desse objetivo então quando passamos a estabelecer metas nos organizar essas funcionam como um termômetro para avaliarmos se estamos nos aproximando do objetivo estabelecido portanto o estabelecimento das metas o seu acompanhamento os ajustes quando houver necessidade a valorização de cada etapa concluída com êxito devem ser encaradas com seriedade e comemoração cada objetivo por mais simples que seja somente será alcançado quando as metas ou etapas forem concluídas com precisão né e uma outra pergunta que se faz necessária é como evitar se sabotar rumo ao objetivo por isso que eu liberei para vocês um curso que chama planner da riqueza que eu vou deixar aqui gente só essa semana para quem quiser dentro da promoção ainda tá ele é bem baratinho porque é justamente para todo mundo conseguir comprar nesse curso eu ensino vocês a como encarar as crenças limitantes né com ferramentas com exercícios com várias situações para ajudar você a conquistar realizar algo então você vai conseguir aí montar seus objetivos descobrir seus objetivos questionar analisar os seus resultados então assim se organizar financeiramente para atingir os objetivos todos os anos então é um curso fantástico é eu acho que esse é o momento de vocês estabelecerem metas e se preparar para alcançar esses objetivos principais então a gente está ajudando vocês com esse curso quem tiver interesse ele vai ficar disponível só essa semana então aproveita já compra porque ele está bem baratinho e na outra semana ele já vai dobrar o preço porque ele vale muito mais do que isso só que a gente fez especialmente para vocês a gente sabe que muita gente não tem dinheiro então consegue ajudar vocês nesse momento difícil tá bom agora eu vou trazer aqui os pagamentos né gente hoje tem pagamento liberado olha só quem ganha benefício de um salário mínimo hoje dia 27 de março segunda-feira nisfinal 1 você está com pagamento liberado hoje você já consegue sacar todo mundo do nisfinal 1 que ganhou um salário mínimo está conseguindo já enxergar o pagamento porque semana passada muita gente ficou preocupada por causa do problema do dataprev que não estava vendo o extrato hoje o dinheiro é para estar na conta você viu se já está na conta porque está liberado segundo o INSS amanhã terça-feira dia 28 vai ser a vez do nisfinal 2 quarta-feira dia 29 o nisfinal 3 quinta-feira dia 30 o nisfinal 4 e sexta-feira dia 31 o nisfinal 5 concluindo aí os pagamentos da semana do nisfinal 1 ao 5 e hoje está liberado para o nisfinal 1 aí o nisfinal 6 em diante vai ser a partir do dia 3 de abril vai até o dia 10 tá a liberação dos pagamentos de março quem ganha benefício acima de um salário mínimo começa na próxima segunda também dia 3 e vai até o dia 10 de acordo com o final do nisfinal e agora gente eu vou trazer aqui para vocês a respeito do 13º salário tá mais uma exigência importante vamos começar com essa exigência para vocês já se prepararem aí para essa semana porque foi o projeto apresentado pelo senador Paulo Caim prevê assinatura presencial de contratos de crédito consignado firmados por telefone ou pela internet por pessoas idosas a intenção desse projeto de lei 74 de 2023 segundo o autor é proteger o consumidor aposentado ou pensionista contra fraudes que possam reduzir o valor recebido mensalmente e assegurar aí né para vocês o contratante né que ele seja devidamente informado sobre o produto ou serviço que ele está contratando então o pagamento do empréstimo e consignação é descontado diretamente do benefício por enquanto está suspenso ainda os bancos ainda não ativaram tá eu acredito que durante essas semanas os bancos vão se pronunciar por causa da questão da negociação da taxa de juros que foi na semana passada e esse empréstimo gente ele é um empréstimo consignado muito procurado e o Paulo Paine ele quer trazer mudanças fazendo voltar o empréstimo com assinatura presencial né então isso iria atrasar muito o processo iria dificultar você teria que sair da sua casa você teria que sair pesquisando e banco em banco ou você teria que ter impressor ou ir numa lan house para imprimir assinar escanear ou seja ia ser uma dor de cabeça ia ser e um problema grave porque pessoas falsificam assinaturas isso não é garantia de que você está seguro a melhor garantia é a biometria facial por isso que foi esse ano assinado no congresso a possibilidade a possibilidade não já foi assinado como lei para que os bancos tenham até 60 dias ou seja até o final do mês que vem para poder implantar o sistema de biometria facial tanto que a gente só trabalha com biometria facial a gente não trabalha com banco sem biometria para dar essa segurança ao beneficiário então esse projeto Paulo Paim ele vem querendo atrasar o processo do consignado o consignado já está passando por transformação por problema e se continuar assim vai ter mais problema ainda então eu acredito que esse projeto não vai ser aprovado ou se for aprovado por alguma outra coisa vai ser modificado porque não faz sentido nenhum ter que voltar para a época antiga como as coisas eram mais difíceis para liberar um crédito consignado eles tem que facilitar e melhorar a questão da segurança então está aí uma informação de utilidade pública para vocês e agora eu quero trazer respeito do 13º salário que eu sei que é um benefício aí que muita gente quer ter que muita gente espera por ele e aí eu vou trazer para vocês olha só a primeira parcela do 13º salário está no Diário Oficial da União para ser paga no final de agosto até o dia 8 de setembro tá gente e isso por quê né porque isso vai ajudar e muito vocês isso vai fazer com que você aposentado com que você pensionista possa ter aí o seu pagamento tudo certinho tudo bonitinho conforme a legislação que foi assinada ainda no governo do Bolsonaro então é importante vocês saberem que existe essa possibilidade a questão é que para muitos aposentados é complicado esperar até agosto para sanar suas dívidas ou até mesmo comprar aquele remédio que está em falta por causa da conta da falta de dinheiro né então por isso que existe a possibilidade da antecipação e nós aqui do canal estamos defendendo a antecipação do abono do 13º para ajudar vocês nesse início de ano porque muita gente quer todo ano a antecipação foi anunciada praticamente no mês de pagamento então eu acredito que até maio o governo tem para anunciar por isso gente é aguardar e continuar cobrando para que essa antecipação venha e nós estamos aqui com vocês e quem sabe essa semana o governo traz algum pronunciamento a respeito disso né já que desde o começo do ano vários deputados estão trazendo que a antecipação do 13º está na mão do Lula ou seja ele está com o texto pronto falta assinar então eu acredito que ele vai deixar para fazer a surpresa em maio no mês do trabalhador igual ele quer fazer para aumentar o salário mínimo para dar isenção na tabela do imposto de renda e muito mais então vamos aguardar para ver e continuar cobrando claro agora para encerrar o boletim de hoje uma novidade importante em relação a redução dos juros que tanto foi falado o ministro da previdência teve antes uma reunião com representantes dos bancos e avisou que reduziria a taxa de juros do consignado porque os aposentados estavam com dificuldade de pagar os empréstimos e fez um relato ao ministro Fernando Haddad o ministério da fazenda alega que não sabia que a redução seria para 1,7% o patamar máximo que os bancos privados e públicos dizem não ter condições de pagar isso gerou toda uma dor de cabeça agora essa semana agora com o governo renegociando isso com os bancos essa semana os bancos vão se pronunciar sobre voltar a liberar o empréstimo consignado para vocês então todo mundo que está enviando os documentos é só aguardar tá gente que provavelmente a gente vai conseguir aí liberar esse seu contrato junto a esses bancos assim que eles liberarem o sistema então continue enviando os documentos vamos aqui conversando junto com a nossa equipe na nossa financeira no WhatsApp porque em breve já consegue digitalizar finalizar a sua formalização para você poder ter seu dinheirinho em mãos né então uma boa notícia finalmente para essa semana e a charada do dia de hoje respondendo que é o que é eu vim de grama gramado passei por grama de greiro por favor prenda as galinhas porque dos cachorros não tenho medo a resposta é a minhoca tá aí resposta da charada do Edmilson Santana obrigada pela colaboração um beijo para você obrigado a todos que acompanharam o boletim até aqui não esqueça de se inscrever no canal deixa o seu like compartilha o vídeo e eu espero vocês no próximo boletim hoje tem live às 14h30 eu aguardo vocês beijo grande até mais